Os moradores da rua João Cosme de Brito, no bairro Novo Horizonte, estão sendo prejudicados por um vazamento de água, que já dura cerca de um mês. Quase dois quarteirões estão sendo afetados com o problema. Durante o dia, o vazamento é pouco, mas à noite, com o aumento da pressão da água, a quantidade aumenta bastante. Segundo os moradores, a Cajepa, que é o órgão responsável pelo conserto do cano estourado, já esteve no local, mas não resolveu a situação e a lama só aumenta a cada dia. Com a crise hídrica que o sertão paraibano enfrenta por cinco anos consecutivos, a sensação da população é de indignação. Por medo de represárias, os moradores não quiseram gravar a entrevista, mas pedem uma solução.